Cinco pensamentos que, para as pessoas que têm o esquema de autossacrifício, para as pessoas que são empatas, como são chamados no senso comum, são praticamente verdades absolutas. Então, se você identificar que você tem algum desses pensamentos, e principalmente se você perceber que você acredita muito neles, é importante que você busque reavaliar, é importante que você busque observar o impacto que esses pensamentos estão tendo na sua vida. Porque, muitas vezes, se você acreditar demasiadamente nesses pensamentos, você vai se manter, por exemplo, em relacionamentos que não são saudáveis para você, você vai se manter em empregos que não são saudáveis para você, e você vai adiar coisas que seriam importantes para você, para a sua vida, e que só você poderia fazer por você. Então, esse é um dos maiores problemas do autossacrifício. A pessoa coloca a necessidade de todo mundo acima da necessidade dela, e a pessoa deixa de fazer aquilo que só ela poderia fazer por ela própria, porque ela está muito voltada para se oferecer, para ser vista e aprovada para as outras pessoas. E nesse vídeo, então, vamos falar sobre cinco desses pensamentos, e como você pode lidar com eles. O primeiro pensamento, o mais simples, e também o mais frequente, ou um dos mais frequentes, é simplesmente, é errado dizer não. Claro que a pessoa tem essa crença sobre outras pessoas também, então, quando ela ouve não, muitas vezes ela é muito sensível, ela fica muito reativa a isso, se sente muito injustiçada, mas, sobretudo, ela acha errado ela dizer não. A pessoa que tem autossacrifício, ela não consegue dizer não, ela não pode dizer não, ela não sente que tem esse direito. Então, se uma pessoa que convive com ela, seja um amigo, um familiar, cônjuge, namorado, namorada, se a pessoa pede alguma coisa a ela, se a pessoa espera alguma coisa dela, ela vai dar um jeito de fazer, porque ela não tolera a sensação de não estar atendendo a expectativa do outro. Ela se coloca em situações muito desagradáveis e ela não consegue frustrar outra pessoa. Ela se sente na obrigação de fazer tudo exatamente como a outra pessoa quer, exatamente do jeito que a outra pessoa quer, porque ela não se sente no direito de colocar algum limite. Ela não pode dizer não. Se você acha que é errado dizer não, se você acha que você nunca pode dizer não, porque senão você vai ficar muito desconfortável, é importante reavaliar isso. É importante avaliar exatamente o impacto de não dizer não na sua vida, exatamente o quanto isso está te custando e exatamente o quanto você fica realmente confortável e satisfeito com isso. Muitas vezes, a habilidade social de dizer sim e dizer não de forma mais genuína é fundamental para manter o equilíbrio na relação. O segundo pensamento, que parece uma verdade absoluta, que é uma crença, é uma regra que a pessoa cria para a vida dela, é que ela não pode deixar ninguém esperando. Às vezes, quando ela cresce em um ambiente muito rígido, com mães narcisistas, com familiares narcisistas, pais, ou pessoas muito autoritárias, muito obsessivas pelo controle, não é apenas que ela não pode dizer não, é que ela não pode adiar a gratificação do outro. A dela, sim. A dela, ela aprende que vem em segundo lugar. Mas se ela está ocupada estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa, e, sei lá, a mãe dela precisou de ajuda, ela tem que parar tudo naquela hora e atender a mãe. Como se a mãe fosse uma majestade, porque, assim, ela não pode adiar o atendimento da necessidade de uma outra pessoa. Ninguém pode esperar, só ela. Então, ela tem que esperar, ela tem que passar por cima da vontade dela, mas nenhuma outra pessoa pode esperar nenhum segundo. Então, essa regra, essa crença muito rígida, claro que muitas vezes é aprendida em um ambiente muito tóxico, que as pessoas reagem de forma hostil, de forma estúpida, de forma agressiva, quando elas esperam, assim, quando elas são contrariadas, né? Pessoas que são muito mimadas, pessoas que são muito intolerantes à frustração, criam filhos dessa forma, então projetam necessidades nos filhos e são muito autoritários na cobrança. Mas, se você tem esse pensamento de que ninguém pode esperar nunca, é importante você reavaliar esse pensamento, porque esse pensamento, ele não é saudável. Se você puder atender a necessidade da pessoa e puder fazer isso logo, existem coisas que são urgentes. Então, perfeito. Atenda tão logo que for possível. Mas, às vezes, você já está fazendo uma coisa que é urgente. A gente fala muito aqui na saúde, por exemplo, a gente consegue atender com qualidade uma pessoa por vez. Então, a gente tem que escolher aquela pessoa que vai receber a nossa atenção e ela é a única coisa que existe naquele momento. Qualquer outra pessoa que tiver qualquer outro problema vai ter que esperar. Ponto. Se o médico está atendendo um paciente, está fazendo uma cirurgia, o dentista, o psicólogo, o psiquiatra, quem quer que seja, naquele momento só existe aquele paciente. Então, não tem contador, não tem outro paciente, não tem familiar, não tem advogado, não tem ninguém. Todo mundo que estiver precisando falar com a pessoa vai esperar. Não tem exceção. Porque, naquele momento, a pessoa está totalmente entregue para o atendimento daquele paciente, daquele cliente. A gente tem que ter essa mesma autorresponsabilidade, esse mesmo comprometimento com as nossas próprias demandas. No momento que você está cuidando de você, você tem que se considerar importante e cuidar genuinamente de você. Claro, se você está assistindo um filme e aquilo é importante para você, e um familiar seu infartou, é óbvio que o seu familiar tem uma necessidade urgente, você vai sair correndo e vai atender. Mas isso é a exceção. A maioria das vezes, as pessoas estão lidando com problemas toleráveis. Se você não pode atender naquele momento, você não pode atender naquele momento. Simples assim. Tolere isso, comunique para as pessoas e se liberte dessa crença disfuncional de que as pessoas nunca podem esperar. Terceiro pensamento muito comum em pessoas que têm auto-sacripício e as pessoas acreditam muito nesse pensamento. Se eu pedir ajuda, eu estarei incomodando. É claro que, veja, a pessoa que tem o esquema de auto-sacripício, como eu falei, ela cresceu nesse ambiente que é disfuncional, ela não teve algumas necessidades emocionais bem atendidas, então ela realmente foi solicitada, foi cobrada de formas inconvenientes ao longo da sua vida. Muitas pessoas pediram coisas para ela incomodando ela. Então, ela sabe que, de fato, algumas pessoas, quando pedem algumas coisas, pedem de forma inconveniente, inoportuna. Portanto, algumas pessoas estão se incomodando, mas não todo mundo o tempo todo. Então, não necessariamente eu estarei incomodando. E eu posso, às vezes, correr o risco. Bom, se eu estou precisando de ajuda e eu confio naquela pessoa e eu tenho uma relação sincera com aquela pessoa, eu vou fazer uma pergunta a ela. Se ela puder me ajudar, ela me ajuda. Se ela não puder, não me ajuda. Está tudo certo. Mas a gente não pode se privar de comunicar que está passando por um problema, se privar de pedir ajuda só porque a outra pessoa pode ter um pensamento de que aquilo é incômodo ou alguma coisa assim. Em uma relação saudável, se você precisa de ajuda e se sente confortável pedindo ajuda, você pode e deve comunicar isso para as pessoas. E as pessoas podem e devem dizer sim ou dizer não. E você tem que lidar com isso. Está tudo certo. ter o direito de pedir ajuda é muito importante, especialmente para pessoas com as quais você tem intimidade e para as pessoas com as quais você está constantemente nutrindo essa relação de confiança. Quarto pensamento, que pessoas com alto sacrifício acreditam também com muita frequência e esse realmente priva a pessoa, esse coloca a pessoa em um estado de evitação. Também é comum esse pensamento em pessoas que têm inibição emocional. Que é um outro esquema, que é um outro traço da personalidade, eu posso falar sobre ele em outro momento, mas a pessoa muitas vezes pensa o seguinte, se eu disser como eu me sinto ou se eu pedir para a pessoa mudar o comportamento dela, se eu pedir um limite, se eu tentar estabelecer um limite, eu serei interpretado como uma pessoa egoísta. Então eu não posso dizer que isso me incomoda. Eu estou numa relação, eu tenho que aceitar a pessoa como ela é. Se eu disser para a pessoa que eu não gostei do que ela fez, eu estou sendo egoísta. Estou sendo uma pessoa manipuladora, estou sendo uma pessoa tóxica. Então eu estou na relação, mas eu não posso opinar sobre a relação. Eu estou na relação, mas eu não posso dizer como eu me sinto na relação. Eu estou na relação, mas eu não tenho o direito de consentir ou não, de gostar ou não, de desejar mudança ou não. Eu tenho que aceitar tudo calado, porque senão eu sou tóxico, eu sou manipulador, controlador, egoísta. Algumas pessoas acreditam nesse pensamento. E isso é especialmente disfuncional se você se relaciona com uma outra pessoa que vai fazer um mau uso disso. Porque se a pessoa já tem a tendência de inverter o jogo, de ser manipuladora, de pensar só nela, de tentar criar dois pesos e duas medidas, tentar sempre se favorecer de forma unilateral, ela percebe que você tem essa tendência, meu Deus, ela vai te usar, vai te manipular, porque você tem essa propensão a já acreditar nesses pensamentos. Então, esse pensamento, ele é muito importante que você aprenda a questioná-lo. Existem sim expectativas e desejos nossos que são egoístas. Existem sim pensamentos nossos que são egoístas. E existem coisas que nós pedimos que são, sim, egoísmo puro. Mas nem tudo que você pede, que você comunica, que você sente é egoísta. Você tem o direito de comunicar para a pessoa. Se a pessoa interpretar aquilo como egoísmo, ela pode te dar um feedback, ela pode te dizer como ela se sentiu, ela pode e deve falar sobre isso. Mas se você espera alguma mudança na relação, é seu direito falar. E é seu direito falar até para vocês dois poderem pensar juntos sobre qual é a relação que vocês estão construindo e ver de onde surgiu aquele pensamento, de qual insatisfação surgiu aquela necessidade, para que vocês possam crescer como casal, como familiares, como amigos, enfim, qualquer que seja a dinâmica da relação. Mas você não precisa se sacrificar de forma unilateral por relação nenhuma. E o quinto pensamento, esse, infelizmente, mantém as pessoas em relações abusivas quando a pessoa acredita nesse pensamento. É quando a pessoa acredita que se ela sofrer em silêncio, o problema se resolve mais rápido. Então, assim, a pessoa ficou irritada com você. Às vezes, a pessoa ficou irritada de forma injusta. Ela está descontando em você coisas que você não tem culpa. Ela está sendo uma pessoa ácida, está sendo uma pessoa arrogante, está sendo sem empatia com você, mas ela vai encontrar, vai dizer que lá, há seis meses atrás, você fez alguma coisa e agora ela fica justificando isso. Então, de alguma forma, ela se sente no direito de agir assim. Se você se cobra a necessidade de ficar em silêncio para que você não fique revidando, não tente colocar limites e não seja pior, mesmo que essa estratégia funcione, você está cobrando de você um autocontrole excessivo. Você está absorvendo a demanda emocional de forma unilateral. Você está, então, se sacrificando pela relação. por isso que é um esquema de autossacrifício. Se a pessoa está te tratando de forma injusta, mesmo que seja pior, aparentemente, mesmo que isso renda uma discussão um pouco mais extensa, ainda assim, você tem que dizer, olha, eu não aceito que você fale comigo dessa forma, eu não me sinto bem falando dessa forma e nós dois sabemos que essa relação não vai funcionar assim. Não importa como a pessoa vai reagir. Se você não está se sentindo bem e a pessoa está te tratando de forma injusta, não adianta você se omitir e acreditar nesse pensamento de que a única opção é você ficar em silêncio porque a pessoa não tolera ouvir um não porque a pessoa não vai lidar bem. Isso não é saudável. Claro que se você está com medo de a pessoa ser uma pessoa agressiva, se a pessoa tem um traço mais descontrolado, tem um histórico de psicose na família, alguma coisa assim, você deve avaliar até mesmo a sua segurança e pensar se você deve conviver com essa pessoa. mas o fato é em situações típicas você tem o dever quase de se posicionar. Então acreditar que você tem que ficar em silêncio para a boa manutenção da relação não é saudável. Isso comunica para outra pessoa que ela pode falar tudo o que ela quiser, a hora que ela quiser, da forma que ela quiser e que você nunca vai fazer nada. Isso definitivamente não faz bem. Então se você está incomodado com algo, você tem que ter a abertura para falar. inclusive isso supre a nossa necessidade emocional de liberdade para expressar sentimentos e emoções, que é uma necessidade que tem que ser atendida de forma saudável na infância e muitas vezes não é devidamente atendida. Mas na relação, nas relações, até melhor dizendo, que nós construímos na vida adulta, essa necessidade tem que ser atendida. Nós devemos buscar rotineiramente espaço e estratégias para suprir essa necessidade emocional. Uma das formas de fazer isso é dizendo para a pessoa quando aquele comportamento que ela está tendo não está te fazendo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com esses cinco pensamentos que vocês podem eventualmente ter e isso pode manter você em situações desagradáveis. E agora eu só quero saber de vocês qual desses pensamentos é o mais frequente e qual desses pensamentos vocês já tiveram. Deixem aqui nos comentários e eu vou interagindo com vocês então. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.